A pauta ainda é o feriado, porque neste feriado prolongado, obviamente, muita gente aproveitou para pegar a estrada. E a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização e colocou em prática a operação Corpus Christi. Acompanhe. Olá, Bia. Muito boa noite. Boa noite a você que assiste Conversa Franca. Olha, com o feriado prolongado, a população, as pessoas pretendem o quê? Pegar a estrada. Isso mesmo, muitos já pegaram a estrada e com essa intensificação do fluxo de veículos, indo para várias cidades, para vários municípios, a Polícia Rodoviária Federal também faz a sua parte e se instala em vários pontos. Claro, isso para poder intensificar a fiscalização. A Polícia Rodoviária está com a operação Corpus Christi 2024, que, claro, visa intensificar e ter todo o cuidado com o condutor. E é importante, é claro, ficar atento sobre isso. Mas quem passa detalhes, quem vai conversar com a gente, é o inspetor Leandro Caldas. Muito boa noite, Leandro Caldas. Seja bem-vindo ao Conversa Franca. Fala um pouquinho sobre essa ação da Polícia Rodoviária. Qual o intuito? Conta para a gente. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal, como você já falou, vai aumentar o fluxo de veículos e o nosso objetivo principal é reduzir o número de acidentes. Então, a gente vai aumentar a fiscalização, principalmente naquelas infrações onde vem gerando mais acidentes de trânsito, como, por exemplo, que a gente tem constatado a ultrapassagem de local proibido, a questão também do álcool, juntamente com a direção. Apesar de ser o Brasil ter uma da legislação mais rigorosa sobre a questão de direção e álcool, todo dia a gente constata ainda condutores insistindo nessa prática criminosa. Além de outras infrações também, como o excesso de velocidade, a questão do uso dos cintos de segurança. Então, a nossa preocupação maior é com a vida. Então, nenhuma vida perdida no trânsito não é aceita pela gente. Então, a gente vai lutar para conseguir reduzir ao máximo de acidentes. Então, o nosso planejamento é aumentar a fiscalização naqueles pontos onde a gente acredita que vai aumentar o fluxo de veículos. Perfeito. Agradecer a sua presença, agradecer a entrevista. Muito obrigado, Leandro Caldas. A Polícia Rodoviária Federal, vale lembrar que segue até esse domingo, dia 2 de junho, essa operação de grande importância. Porque, tendo em vista, as pessoas saem da sua cidade, vai para outro município, vai para os festivais, vai para algum ponto, vai encontrar os familiares e de lá eles voltam. E a maioria das vezes já pegam o próprio domingo. Por isso que se estende até o domingo esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Bia, é com você. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelas informações, Sérgio Olom.